A ex-deputada federal Flor de Lis pode ter aumento da pena pelo assassinato do marido, detalhes com o Leonardo Macaxeiro. O Ministério Público do Rio entrou com um novo recurso para aumentar as penas da ex-deputada Flor de Lis e da filha dela, Simone dos Santos. Em novembro, a ex-parlamentar foi condenada a 50 anos de prisão e a filha a 31 anos pela morte do pastor Anderson do Carmo em junho de 2019. Também foi pedida a anulação da decisão que absorveu a neta biológica da ex-deputada Rayane dos Santos e os filhos adotivos André Luiz de Oliveira e Marzi Teixeira, das acusações de envolvimento no crime. De acordo com o recurso, as absolvições de Rayane, André e Marzi são totalmente discordantes das provas dos autos, devendo ser anuladas. A Band News FM tenta contato com a defesa dos citados.